B-Boys, B-Girls Yeah, a arte da rua Yeah Vamo lá Onde estão os B-Boys, aqui estamos nós Rimando no mic, numa só voz Na via corre o beat, de dia certo, beat Viradas e coladas com as técnicas B-Boy no flow, não é pênalti, é gol Na linha de frente, se liga quem eu sou B-Boy original, sai fora, paga pau Meu nome é conhecido a nível mundial Mano de atitude, aprende, não se ilude Treina pra valer, não copia do YouTube No swing, eu domino na rima Eu defino um adversário na frente Eu piso e termino na batalha da vida Lutando em uma só roda Eu mostro na trilha, é real, não é moda Senhor, faz parte do jogo Dance, mas dance nessa voz O que nós somos, somos B-Boys Dance, mas dance como nós O que nós somos B-Boys Dance, mas dance nessa voz O que nós somos, somos B-Boys Dance, mas dance como nós O que nós somos B-Boys É que foi na voz, agora somos nós A batida, a arma, o gatilho, a voz Na rimar, o estrói, não somos Tói Now everybody, make some noise Eu vou no tempo, quebrando os contratentos Eu viro o trem, bala e atropelo com o vento Ele se marrendo, todo lento Lentinho, enterro na sombeta Porque me garanto, eu não fico de canto Igual barata, torta e cachorro Manco, no frito, espanco Vai chorar pro santo Não tem talento, então ficar no banco E se bater de frente, vai ser o fim Acabo na primeira, só com o backspin Beijo de blim-bling Da galerinha, assim, com o kit completo Sai de mim, então dance Dance, mas dance nessa voz O que nós somos, somos B-Boys Dance, mas dance como nós O que nós somos, B-Boys Dance, mas dance nessa voz O que nós somos, somos B-Boys Dance, mas dance como nós O que nós somos, B-Boys O DJ é um start, a batalha é arte Sobe pra James Brown, que fez sua parte A roda ao palco, o som bate alto B-Boy que é B-Boy, batalha até no asfalto A cultura cresce